Esse vídeo aqui é pra você que vai botar o seu carro na estrada. Vamos lá pra mais um vídeo de direção defensiva na rodovia. Já vai logo deixando o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo. Cleiton na BR A gente sempre fala aqui dos riscos do pare e siga, da importância de você estar sempre atento. Olha um dos motivos aí. Observe, tem um carro parado ali. Tem um caminhão. Meu amigo motorista, ele foi uma situação de cidade, mas que poderia ser muito bem num pare e siga, olha aí. Por isso fica aquela orientação, procure parar ali um pouquinho inclinado pro lado de fora da pista. Dependendo da velocidade, na hora desse impacto aí o carro ia ser jogado pra fora. Olha aí. O carro tava até numa posição distante ali, né gente? Mas dependendo da pancada, realmente não tem o que fazer. Olhos e ouvidos atentos no pare e siga o tempo todo, hein? Ultrapassagem proibida termina mal. Observe esse sedã aí na faixa da esquerda. E vem vindo um carro lá no sentido contrário, olha. Parece uma Cherokee, né gente? Fazendo ultrapassagem proibida, olha lá. Opa! O que que é isso, gente? Olha aí. Esse é o chamado princípio da pedrada. Se alguma coisa for acertar o seu rosto, você faz o quê? Mete a mão pra poder tirar. Não importa se aquilo ali vai acertar em alguém. Primeira coisa que você faz é tirar. É o que acontece no caso desse aí, ó. Então se você estiver na estrada, vê que tá vindo um carro no sentido contrário, fazendo ultrapassagem. Você afaste, reduz a velocidade. Tente minimizar os riscos pra não sobrar pra você. Infração identificada por parte do cara da Cherokee. Que força ultrapassagem seria uma infração gravíssima. 507 pontos na carteira. Multa de quase 3 mil reais. E suspensão do direito de dirigir. Próxima situação. Perda de controle e rodada na rodovia. Olha só. Olha lá. Olha o sedã. Velocidade relativamente baixa. E tava tentando ultrapassar pela direita. O caminhão Juju também. Olha aí. Aí quando ele foi tentar jogar pra faixa da direita lá, acabou tocando na carreta. Olha só. Nossa, rapaz. Mas saiu ruim essa aí, hein? Bom, olha aí, pessoal. A carreta já tava com a seta ligada. Antes do carro começar a fazer a manobra. Aí ele não teve paciência. Em vez dele quietar e voltar, ele tentou jogar mais pra direita. Acabou ficando imprensado, ó. Deu um toquinho na carreta e rodou. Ele tentou cometer uma infração aí de ultrapassar pela direita, né? O carreteu tava errado lá? Tá, tem que trafegar pelo meio. Trafegar pela faixa da direita. Porém, paciência e caldo de galinha é bom em qualquer situação, né? Agora, pista estreita, muita curva e perda de controle. Olha aí. Observe. Pista bem estreitinha. Olha a carreta. Olha, olha a carreta. Pessoal, se você estiver trafegando aí por rodovias muito sinuosas, muito estreitas, atenção, principalmente quando chegar nas curvas, devido a esse risco aí, ó. Carretas podem ter dificuldade de fazer a curva, perder o controle, bater e acabar vindo pra cima dessa forma aí, ó. Com a tensão redobrada, procure conhecer o trajeto por onde você vai fazer a sua viagem. Continuando com as pistas sinuosas, excesso de confiança e de velocidade pra condução da via. Olha aí. Observe. Faixa contínua. Olha o cara mandando a ultrapassagem na curva, ó. Olha aí, olha aí. É, nessa da pressa aí, né? O cachorro que ia ganhar tempo e virou mais um cliente do nosso amigo Tonhão Lanternagem e Pintura. Olha aí. Faz orçamento pra nós aí, Tonhão. Chama. Bom, brincadeiras à parte. Vemos aqui a infração de ultrapassagem em faixa contínua. Infração gravíssima, caindo de sete pontos na carteira, multa de quase R$ 1.500. É, fora o preju aí, hein? Ainda bem que não via ninguém sentido contrário, hein, gente? Olha o cara fazer uma ultrapassagem numa pista dessa, hein? Dá licença. Próxima situação, invasão de pista termina mal. Mas antes, se você ainda não apertou o like, aperta o like, deixa o joinha pra gente. Comenta pra gente onde tá acompanhando o nosso conteúdo. Compartilha esse vídeo, hein? Vamos lá. Olha só, rodovê de pista simples, mão dupla. Olha esse caminhãozinho na frente aí. Foi invadindo a pista, invadindo, invadindo, invadindo. Olha lá. Nossa, gente. O que que é isso? Bom, a imagem não nos permite aqui saber exatamente o que foi que aconteceu, né? O que a gente viu aqui é que de repente o veículo começou a desviar, a desviar, ó. Como se o motorista tivesse se distraído com alguma coisa, não dá pra ver. Mas é aquela coisa. Situações como essa aí podem ser geradas aí por você, por exemplo, mexer no painel pra poder pegar alguma coisa. Muitas pessoas, às vezes, manuseando o celular, acaba causando uma situação dessa. Ou até mesmo aquela olhadinha de lado que você dá ali pela janela pra ver a paisagem. Pode acontecer isso aí. Um toquinho de leve no volante pode gerar esse tipo de situação aí. Atenção redobrada pra quando você tiver no seu carro não invadir o sentido contrário. E cuidado também com os carros que acabam fazendo essa invasão, hein? Bastante atenção. Vamos lá. Próxima situação já deixou de ser ponto cego, hein? Olha aí. A gente sempre fala aqui dos pontos cegos de caminhões. Mas essa aí eu acho que já tinha notado que não dava. Olha só. Olha aí, gente. O caminhão começou a empurrar o carro. Nesse momento aí já tinha buzina. Já tava dando pra ouvir o barulho do pneu cantando. Isso aí aparentemente tá parecendo que foi uma discussão, viu? A gente já viu muito motorista de carro tentar fazer justiça de qualquer jeito aí, né? Tentar resolver. E acabar dessa forma aí. Não é a melhor forma de resolver. Tá tendo algum entreviro ali, alguma situação. Entre em contato com as autoridades. Polícia Militar 190, se tiver na cidade, né? Ou dependendo da rodovia. E PRF 191 na rodovia, né? Entre em contato. Tente resolver a situação aí da melhor forma. Não vai nessa, não. O motorista do caminhão ali, ó. Tava dirigindo, olhando pra cima. Olha só. Na maior tranquilidade, ó. Mas tava dando pra ouvir, viu? Que o carro tava buzinando e o pneu já tava cantando. A melhor forma de você não se dar mal numa briga de trânsito é não entrando nela. Gente, agora eu vou colocar uma pra vocês aqui de alça de acesso que é de arrepiar. Olha aí. Gente, olha esse sedã preto aí, ó. Ele tá querendo entrar nessa alça de acesso logo aí à frente. Observe que aqui já é uma faixa zebrada. Já não podia entrar mais. Olha o que vai acontecer. Entrou. Passou por cima da faixa zebrada. Embarrigou a curva. Saiu voando e olha lá. Que que é isso, gente? É aquilo que a gente sempre fala das alças de acesso. Porque normalmente são mais escorregadias, né? A velocidade nelas obviamente tem que ser menor. E muita gente às vezes vem da rodovia ali em alta velocidade e fica com aquela psicologia do trecho que ele tava andando. Nessa entra na alça de acesso e vai embora mesmo. Infração identificada aqui, ó. Por parte do motorista de sedã preto. Passou por cima da faixa zebrada. Infração gravíssima. Sete pontos na carteira. Fora o sal, hein? E o prejuízo aí. Normalmente alça assim, ó. Tem muita graxa, muito óleo, muito acúmulo de borracha, né? Que os carros ali e os caminhões passam dando aquela cantadinha no pneu. E aquilo ali vai largando mais borracha. E fora o óleo, né, gente? A graxa que cai de alguns caminhões, de alguns veículos. O caminhão passa mais devagar ali. A quantidade de óleo e graxa que cai ali, né? Misturado com aquela borracha. Vira um sabão. Então bastante atenção. Vamos lá. E por falar em sabão, olha essa aí agora. Olha só, rodovia de pista simples. Nesse trecho aqui tá duplicado, mas bem ali naquela curva. Ó, tem até uma placa indicando que já vai ser mão dupla, hein? Mão e contramão. Olha o que vai acontecer. Gente, não tava nem tão rápido. Observe, ó. Tá acabando a faixa. Olha o sedãozão aí, ó. Entrou na curva. Deu uma rodada. Passou na frente do carro. Olha só, gente. Olha só. Que cena impressionante. Vocês viram a direção defensiva ali na toda? Olha, isso aqui é só pra servir de exemplo pra vocês, hein? O carro não tava nem tão rápido assim. Imagina na rodovia. Agora a direção defensiva parte do cara da picape, ó. Viu o que tava acontecendo? Viu em baixa velocidade e conseguiu desviar. Essa aqui é a daquela pra levantar e aplaudir de pé, viu? Olha só. Parabéns aí pro motorista da picape. Isso é direção defensiva, viu, galera? Está atento ao imponderável. Pode acontecer. Vamos lá, vamos pro próximo. Mais uma de pista molhada e excesso de velocidade, ó. De novo na curva, hein? Observe. Olha o carro. Gente, o que é isso? Como é que o cara me mete o carro numa curva na velocidade 10? Só por muita sorte não acertou o carro que vinha no sentido contrário. Infração identificada nitidamente aqui. Excesso de velocidade, ó. Olha a questão do livramento agora. Olha esse carro azul aqui, ó. É aquela história do... Anda logo! Pega essa chave! Ah, fulano! Por que você não entrou logo e pegou isso antes de sair? Está vendo? Talvez uma voltadinha pra pegar uma chave foi o fator predominante aqui, ó. Pra esse carro não achar esse outro de frente, hein? Livramento, meu povo. Livramento. É isso aí. Antes de eu mostrar o próximo vídeo, só um recadinho rapidinho pra vocês aqui. Olha só, gente. A gente está fazendo esse conteúdo aqui todos os dias, totalmente gratuito pra você. visando aí a trazer um conteúdo de qualidade pra divulgar a direção defensiva e te ajudar nos seus viagens de carro. Como eu falei, tudo totalmente gratuito. Mas se você quiser dar uma força maior pro nosso canal, tem aqui embaixo, ó, a nossa chave Pix, tá vendo? O e-mail cleitonrochanabr.gmail.com Então, se você quiser e puder, olha só, se quiser e puder, você pode dar uma força mais pro nosso canal fazendo doação de qualquer valor. Um real, dois, cinco, dez, quanto você quiser, tá bom? Mas só pra lembrar que nosso conteúdo é gratuito. Você só ajuda mais se quiser. Se você assistir, curtir, apertar no joinha, comentar e compartilhar, nossa, já tá dando uma força fenomenal pra levar a palavra da direção defensiva pra muito mais motoristas, tá? Agora, imprudência no cruzamento. Olha só, esse SUV se aproximando do cruzamento. Olha o carro branco lá, ó. Que que é isso, cara? Que que é isso? Olha aí. Vai embora, meu nobre. Bom, vamos lá. Aparentemente aqui a gente tem uma situação de uma rodovia de trânsito rápido em que o carro aqui, ele tá filmando e as SUVs estavam transitando e o carro branco tava vindo de uma rodovia de trânsito menor, né? Digamos assim. Se fosse aqui no Brasil, o motorista do carro branco teria a obrigação de parar antes de adentrar numa rodovia de trânsito rápido, senão estaria cometendo uma infração de trânsito, como foi essa cena aí. Agora, se fosse um cruzamento, por exemplo, onde não há nenhuma sinalização de qual é a rodovia principal e qual não é, ou alguma sinalização horizontal ou em placa de pare, você tem que dar sempre preferência pro motorista que tá vindo da direita. Eu vou falar pra vocês, viu? Essa da direita aí eu não confio não. Conversão proibida na rodovia termina mal. Rodovia de pista duplicada. Olha aquele caminhão preparando pra entrar. Olha o que vai acontecer. Ele tá querendo entrar no posto. Saiu, bateu, olha aí. Eca que o alerta, quando você estiver na rodovia, estiver se aproximando ali de postos de combustíveis, bastante cuidado com esse tipo de situação, hein? Muito comum ter entrada e saída de veículos leves e pesados, então bastante atenção quando estiver passando ali pela entrada de postos de combustíveis, por trevos, né? Cruzamentos, reduz a velocidade e tome bastante cuidado. Ora mais uma do falso conforto das rodovias de pista duplicada. Olha aí. Observe, ó. Trafegando normalmente. Quando de repente, olha aí. Meu Deus, de onde é que vê esse carro, hein? Olha só. Bicho, que mistério. É, pessoal. Parece que o carro perdeu o controle na pista da direita, como vocês podem ver, ó. Por muita sorte não atingiu os outros carros ali, hein? Olha só. Rapaz, racha de trator. Oxi. Olha, gente. A gente fica assim porque a situação é inusitada, né? Com a situação de você ver um racha de trator, de repente o cara... Mas como é que ele conseguiu correr desse tanto? Graças a Deus o cara caiu em pé ali, hein? Bom, vídeo inusitado aqui, mas serve de alerta para quando você estiver trafegando nas rodovias do interior. Muito comum de você achar aí, ó. Tratores e máquinas agrícolas passando nas rodovias. Então, bastante atenção, né? Tá indo aí para o interior. Tá trafegando aí por essas áreas aí, grandes produtores de soja, especialmente ali na região do Mato Grosso, principalmente, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Segundo informações aqui do pessoal que mora lá, é muito comum de você ver máquinas agrícolas, né? Isso tem que ter autorização especial do Detran para poder trafegar. Mas cabe a nós, como motoristas praticantes da direção defensiva, ficar atento. Mas, bicho, o cara deu muita sorte, viu? E o trator estava correndo, é racha de trator, é? Esse aí, para você ver mais imprudências com dicas de direção defensiva, eu estou colocando para vocês, ó, essa playlist aqui. Não deixe de assistir, ficar muito mais preparado para pegar estrada para o seu carro. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Se você não deixou seu like, deixe seu like, deixe seu comentário. e compartilhe esse vídeo. Fiquem todos com Deus, canal Cleiton na BR, o canal do motorista que vai viajar de carro. Tchau, tchau, fui!